Encerro aqui, encerro aqui pra dizer pra vocês, até porque aqui é um ato político, aqui tem vários presidentes de partidos, deputados federais, estaduais e prefeitos. Muitos jornalistas me perguntaram sobre a saída do Zé Reinaldo, é óbvio que todo mundo fala aqui abertamente, do grupo do Flávio Dinho. E aí me perguntaram o que eu achava, e eu disse, um dos motivos que hoje vim aqui dizer somos Flávio Dinho, é porque o Flávio, sentado naquela cadeira, ele deixou jovens como o Everton, que saiu daqui de Peratriz sem ter nenhum pai, nenhuma mãe empresário, nem da política tradicional desse estado, sonhar em realizar encontros, em agregar forças, rodar pelo Maranhão e se viabilizar como candidato. Ele, em momento algum, usou a caneta e a força do Palácio dos Leões para deixar de deixar o jovem sonhar em chegar onde ele quisesse chegar. Por isso, ninguém rompe contigo, Flávio, se não for por entender que todos têm oportunidade de ser alguma coisa no teu grupo. Basta rodar o Maranhão, se viabilizar e trabalhar. A época da indicação, a época de cima para baixo, a época do coronelismo, acabou. E o Flávio disse isso lá atrás, ele não é mais chefe, ele é líder de um grupo. Por isso que esse momento está acontecendo. Obrigado. Obrigado.